Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi minhas crianças! Hoje a gente vai ter aqui o que? O que? Um desafio! Você até sabe já qual é o desafio, né? Que você já leu aqui o que a mamãe quer ver. Você já é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho. Quem você acha que vai ganhar esse desafio? Eu ou a Amandinha? Escreve aqui pra gente saber. É calo que sou eu, Alana. Eu sou a mais ganhadora de todos os desafios. Ah, mas não sei, Amandinha. Quando envolve comida, não sei se você vai conseguir. Hum, até que aí ela tem razão. Mas vamos lá, mamãe. Vamos começar o desafio. Vamos lá, Alana. Tá preparada? Tô sim, mamãe. Pode mandar. A primeira coisa do desafio é esse hambúrguer aqui muito gostoso. Hum, parece muito gostoso mesmo. Ah, um cheirinho de carne. Hum, não sei se eu vou comer. Acho melhor não pra eu ganhar o desafio, né? Não, não, mamãe. Eu não vou comer. Pode tirar. Então tá bom, Alana. Um ponto pra Alana. Agora é minha vez. Vamos amar, mamãe, pro desafio. Vamos sim, Amandinha. Olha aí, um hambúrguer. Mas isso é marmota? Porque eu adoro hambúrguer. Ai, eu não posso comer não, né, que acha? Você acha, assim, que eu devo comer? Não, né? Ai, gente, eu cheirinho. Gente, eu cheirinho. Ai, que cafungada gostosa. Hum, ai, não sei se eu como. É, tem que eu comer semana a pachada, né? Ah, acho que tem os calentados que eu não como. Eu vou cair adentro. Hum, 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 hum. Ai, que delícia. Hum, 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 hum. Ué, acabou. Ah, Amandinha comeu todo o hambúrguer. Cara, tava gostoso. Então você ficou sem o seu ponto, Amandinha. Poxa, isso é marmota. Vamos lá, Lana, sua vez. Aqui tem uma maçã do amor muito gostosa, cheinha de chocolate. Hum, maçã do amor. Ai, que selinho bom. Tá sentindo que ia achar em casa cheio de chocolate? Ai, eu adoro chocolate. Ah, mas eu acho, assim, que eu nem vou querer. Não, pode baixar, mamãe, pode levar. Ah, então tá bom, Alana. Então, são dois pontos pra Alana. Sua vez, Amandinha. Uma maçã do amor bem gostosa com chocolate. Chocolate, mas isso é muita tentação. Deixa eu ver se ela tá selosa. Hum, hum, ah, ai, que selo bom. Não, não, não vou comer. Acho que não tem bobo, mas é só uma mordidinha. Ninguém vai perceber, né? Ninguém vai perceber. É, eu acho que nem dá pra ver, né, que acha? Não dá pra ver, não, né, mamãe? Nem vai ver. Mamãe, eu ganhei um ponto. A Amandinha não comeu, eu nem acredito. Vamos... Pera aí. Mas o que que é isso aqui, Amandinha? Ai, não sei, mamãe. Eu acho que a maçã da mocha caiu no som. Ah, Amandinha, você comeu. Menos um ponto pra você, Amandinha. Eu acho que isso é marmota, porque eu nunca ganho nenhum ponto nesse jogo. Mais uma vez você, Alana. Agora é biscoito da vaquinha. Biscoito da vaquinha? Mas é o meu biscoito preferido. Ah, eu vou comer chão. Um chão nem vai fazer mal e nem vai estagar. O chão já veio, né, aqui, ó. Vamos olhar, chão? Hum, hum, ponto, ponto. Ai, que gostoso. Pronto, Alana. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três. Ah, tinha quatro biscoitinhos. Então você comeu um, Alana. Então é menos um ponto pra você. Tô aqui preparada. Só quero ver qual é a marmota da mamãe dessa vez. Olha aqui, Amandinha. O próximo é biscoito da vaquinha. Eu adoro biscoito da vaquinha. Ah, tem quatro biscoitinhos aqui, hein, Amanda? Quatro biscoitinhos. É, então se eu comer um, nem vai fazer falta, né, criança? É só um ginho. Ponto, só um, só um. Fica no três. Ah, mas ainda tem muito, né? Se eu comer só um, ninguém vai perceber. Um, dois. Ah, dois é muito. O pato tá cheio. Começou mais um. Hum, ah, que gostoso. Só tem um, né? Ah, mas o pato ainda tá cheio de falelo. Eu acho que a mamãe nem vai perceber. Vou comer só esse manjinho aqui. Hum, agora o pato ficou vaginho. Eu acho que a mamãe vai perceber. Mas você comeu todos os biscoitos, Amandinha. Ah, a mamãe foi chinkeler. Não tem problema, mas você não ganhou ponto. Agora é a última coisa, Alana. É um pirulito de chocolate. Hum, eu acho que eu tô de dieta. Não, mamãe, eu não vou querer esse pirulito, não. Então tá bom. Então é mais um ponto pra Alana. A Alana está com três pontos. Já tô até pepalada. Eu até sei que a mamãe vem com mais de uma marmota. Olha, olha aqui, Amandinha. Mas é suculate. É sim, é um pirulito de chocolate. Olha que cheiroso. Ai, que celubão. Você já acha, xin, que eu devo lotar meu buço com esse pirulito? Deixa eu ver. Xin, xin, lota o buço, lota o buço. Então eu vou lotar. Só um pedaço, ninguém vai ver. Ah, mais um pedaço. Hum, hum, hum. Hum, ainda tem muito pirulito. Ninguém vai perceber. Mais um pedacinho só. Hum, hum, hum. Hum, só ficou um pedaço. Eu vou deixar os pedachinhos pra mamãe não perceber. Mamãe, pode vir. Ai, mamãe, nem comi o pirulito. Não comeu o pirulito, Amandinha? Mas o que que são essas mordidas aqui? Ah, mamãe, eu acho que foi a fomiga. Ah, Amandinha. Só a minha Amandinha mesmo, né? Então é menos um ponto pra você, Amandinha. Eu acho que você perdeu o desafio. Eu ganhei o desafio. Não tem problema, porque eu perdi o desafio, mas meu buço tá lotado. Ah, que bom, porque a mamãe disse que agora é hora de almoço. Você nem vai precisar almoçar, né, Amandinha? Então tchauzinho pra você, Amandinha. Vou almoçar. Pela aí, almoço. Não, eu tô tento. Ei, você aí, não vai rapando fora do meu vídeo sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Ei, mamãe, eu tô com fome que ela murchou. E aí, eu tô tentando. E aí, eu tô tentando.